Vem aproveitar o Liquida Paineiras, uma experiência totalmente diferente de compras, com descontos de até 60%. Veja só! Aqui na Picaboo tem roupas e calçados para meninos e para meninas. Este vestido da VickVick de R$ 154,00 por R$ 77,00. Aproveite! Moda casual pra você arrasar nesse verão também está no Liquida, aqui na Maria Elvira. Vestido de R$ 550,00 por apenas R$ 220,00. Macaquinho de R$ 460,00 por só R$ 184,00. Na Cheque diz que bolsas, malas e mochilas com até 60% de desconto. Bolsa Felipe Crain de R$ 399,00 por apenas R$ 199,00. Bolsas masculinas em couro Benemann de R$ 699,00 por R$ 420,00. Aqui no Beija Pizza Bar, de domingo a quinta, tem shopping dobro na compra de pizzas e porções. Liquida Paineiras, de 18 a 28 de janeiro no Paineira Shopping, na Avenida 9 de Julho, em Jundiaí.